Olha, gente, hoje eu vou ensinar uma tag bem fácil, bem simples e caseira. Eu tenho esse pedaço aqui de papelão, esse aqui, eu nem sei que papel é esse aqui não. Você sabe, amor? Sei não. É, ele é bem durinho assim, ó. Pode ser com cartolina também, com a cor que você quiser, né? Eu vou fazer com esse aqui que é bem rústico. Aí, ó, eu vou aproveitar aqui as partes que não tá com esse durex aqui. O negócio, gente, é economizar, né? Então, eu vou pegar aqui. Aí, eu não, eu, a minha medida aqui, eu fiz baseado no tamanho da minha etiquetazinha, do meu produto. Você vai fazer aí do tamanho que você, que você quiser, tá? Ó, tá? Aí, ó, vou colocar aqui. Meu bem aqui, assim, amor. O negócio é aproveitar todo o papelão. É um papelão que ia ser jogado fora. Aí, a gente reaproveita pra fazer as tagzinhas dos nossos produtos. Aí, você faz assim, bem certinho, tá? É bom fazer com lápis, tá, gente? Tô fazendo com a caneta aqui, porque eu não achei lápis. Eu acho que aqui em casa nem tem lápis. Aí, você corta certinho. Fica bem legal, bem caseiro, né? Pra colocar nos produtinhos. E também, já economiza, né, gente? Se eu for pedir pra fazer isso aqui na gráfica... Claro, fica legal, né? Mas, se você puder economizar, que nem eu tô fazendo, economizando... Aí, você vem aqui, ó... E dá só aqui umas... Arredondadinha aqui, assim, ó, se você quiser. Pra ficar um acabamento bonitinho. Ó. É um videozinho curto, tá, gente? Eu tô fazendo rapidinho só pra mostrar aqui. Como é que... Eu faço a tagzinha. Vou meter assim, você dá mais uma. Aí, você vai acertando. Tá, porque eu tô fazendo rápido. Mas, aí, você vai acertando. Eu tenho esse... Esse furadorzinho aqui. Eu nem sei o nome disso, gente. Meu Deus. Qual o nome disso, sabe? Tem que me ajustar, né? Aí, você dá uma furadinha aqui, ó. Tá? Na sua... Seu negocinho. Aí, eu faço assim, gente. Aí, agora... Eu coloco um barbantinho. Vou mostrar pra vocês também. Aí, gente, vocês pegam um barbantinho assim, ó. Né? Dessezinho daqui, assim, ó. Eu vou usar essa corzinha aqui. Mais, gente? Vocês podem estar usando. Aí, ó. Você passa aqui assim, ó. Você passou aqui. Aí, você vem e... E entra aqui, ó. Ó. Tá? Aí, fica assim, gente, ó. Tchim! Bonitinho, né? Show! Aí, aqui, você coloca... É... Aqui... Olha... Mostra, viu? Assim que eu entrego meus produtos. Aí, eu coloquei aqui assim, tá vendo? A minha etiquetazinha. Aí, fiz aqui o carimbo. E fica assim, ó. Bem legal, bem simples, prático. E... Até a próxima. Ah, você também pode estar... Foca aqui, amor. Você pode também estar fazendo um negócio legal aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, gente, aqui, você pode estar escrevendo. Se você tem uma letra bonita, né? Eu não tenho, então eu não vou escrever nada, não. Mas, aqui no meio, vai a minha etiqueta, que nem tá aqui. Nem todas eu faço, tá, gente? Tem umas que eu até faço. Aí, você vem aqui no cantinho e faz assim, ó. Um coraçãozinho. Ó. Um coraçãozinho, tá vendo? Ó, que charme, gente. Aqui você vem, ó. Faz... Outro... Coraçãozinho, ó. Que gracinha, né? Aí, aqui, você pode escrever love. Ou 100%, tá? Mas, não vou escrever, não, porque não tem letra. Tá vendo, né? Não, isso aqui é uma tag, amor. Tá, gente? Aí, ficou assim. A joguinha bonita, Guia. E até a próxima. É isso.